Tô fazendo um Alan House lá na fazenda, né? Olha! Você tá batendo? Fazenda é pronta, você cola lá! Ele vai tá aqui, mano! Tô mandando, tô botando até uma pista de kart com o som. Pente bom, pra nós dar tiro um no outro. Quer mandar cavalo? Não sei nada. Sim. O seu pai falou que é bom, né? Andando de cavalo, né? É bom. Então é bom de cavalo, Gabi? Quando eu cair, velho? Os cavalo que ele tem, ele corre pra caralho, velho! Quanto eu caí. É o que? Mangalaga, seu cavalo? Ah, tem lá uns. Minha mãe comprou. Eu tenho um monte de freezer, mas o que a gente fica usando lá, eu acho que é Mangalaga. É, Mangalaga. É bom. Pode cair, velho. Eu não tinha que controlar na hora de poder freio, velho. Isso é louco, velho. Quanto eu caí, mano. E se ele não ouvir, não para não, né? Se ele não ouvir a régena, não para não. Não. Se ele não puxar, esquece. O problema é que quando eu tava andando a moral, com mal, pô. Ele só para na casinha dele, no curral dele. É, porque já fica lá, acostumou, né, pô? Só para quando chega lá, e aí tira, ele quer que tire já as paradas pra ele ficar de solto. Na Bahia, lá na roça, lá, meu tio tinha um cavalo lá. Aí pô, pode montar nesse daqui, que esse daqui é de boa. Oxe, cavalo só comia e dormia. Quando eu montei, ele saiu naquela carreira, na fileira de cafezal. E foi pra lá, foi disfarçando a sua circa dentro da casinha. Só faz isso, os cavalos da roça. Os caras que chegam agora na live. Como assim, tem três caras igual? Oxe, quanta luva de pedreira é isso? Caralho, aí é foda.